Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simontas, eu sou a E-Profeitar da Ateliê Menina Hiteira e na nossa olhinha de hoje preparei mais um especial de Natal pra vocês. Trouxe essa toquinha de Papai Noel, super fácil de ser feita. Eu ensino o processo de fazer essa toquinha pra todos os tamanhos, então é só você assistir com bastante atenção pra você saber como fazer essa toquinha muito fácil. Então, bora aprender! Bem, galerinha, na nossa olhinha de hoje eu quero ensinar então pra vocês uma toquinha de Papai Noel muito fácil. Esse estilo que a gente vai fazer, vocês vão poder fazer em qualquer tamanho, tá? Não necessita especificamente do molde, vocês só precisam do tamanho da circunferência da cabeça, ok? E aqui é o seguinte, eu vou fazer uma toquinha pra bebezinho, pra um ensaio fotográfico. Então, aqui é um tamanho de 0 a 3 meses. Então, tamanho aproximado da minha cabecinha de 0 a 6 meses, nós vamos fazer uma base aí entre 36 e 42 centímetros no máximo, ok? Então, vamos supor que eu quero até 42 centímetros. Então, 42 centímetros, eu vou descontar mais uns 2 centímetros de margem de costura, tá? Então, nós vamos jogar essa medida pra uns 44, ok? Preciso fazer dois triângulos. Então, dois triângulos eu vou dividir por dois essa medida, ok? Então, 44 centímetros dividido por dois vai dar o que? 22. Então, cada triângulo desse tem 22 de base. A altura, eu faço pra bebês até um ano, no máximo de 22 centímetros, tá? Porque, vocês já vão entender, tem ainda esta base aqui de pelúcia que eu uso. Eu tô usando setinha aqui, tem duas faces de setinha, já uma de frente pra outra. Porque na hora do corte, já cortei as duas juntas. Se você quiser fazer o molde do seu triângulo dobrando a sua folha de sulfite, fazendo a medida e cortando pra dar o seu triângulo, você pode também, tá? Pra ficar mais fácil. Então, a altura vai depender muito do tamanho que você quer e sua toca da sua medida. Mas, pra bebês até um ano, a altura eu faço meio que padrão, até 22 centímetros, tá bom? Aí, aqui, vai mudar conforme a circunferência, como eu falei. Você vai ter que dividir essa circunferência já com margem de costura pra dois. Porque são duas faces que a gente costura aqui, tá bom? Entendido? A faixa de baixo, que eu tô usando uma pelúcia, gente, vocês podem usar outros materiais. Quem quiser até, inclusive, fazer inteira de feltro pra fantasia, pode fazer ela inteira de feltro. A parte de cima, a parte de baixo, tá? Mas eu tô usando uma pelúcia aqui. E essa pelúcia, eu faço ela com a mesma medida aqui de 22 e faço com seis centímetros de largura. Vocês tão vendo que a parte que nós vamos encaixar na cabeça é essa? Tá vendo? A parte que vai ser encaixada na cabeça é bem essa parte da base. Então, ela tá com o tamanho certinho da circunferência. Daqui pra cima, não tem problema. É aquela sobra que vai cair, tá bom? Mas, aonde vai encaixar a cabeça é aqui. Isso serve pra adolescente, isso serve pra adulto. Você tendo a medida, por exemplo, com a cabeça feminina, 56 centímetros, né? De circunferência. Você vai dividir isso por dois, tá? Sempre com uma sobra, tá bom? Então, você vai fazer aí uns... Ah, já joga com sobra de costura? Uns 27, né? Não 27 não. 28 a 29 centímetros, né? 29, pode até jogar uns 30. Ficar um pouquinho mais largo, não tem problema. Né? Na base. Certo? Então, precisa. A mesma forma de se fazer são todos os tamanhos. É só circunferência e altura, tá bom? Vamos lá, então. Senão, vai complicar vocês aí, né? A base, pra outros tamanhos, vocês vão escolhendo bases mais largas ou até mesmo pode usar a mesma base aqui. Porque esse aqui é um tipo de touca que você não coloca ela inteira na cabeça, até embaixo ali na nuca. Não. Isso é uma touca que vai chegar até ali no máximo na faixa da orelha, né? Ali pra cima da orelha, ok? Então, também, duas faixas, porque são duas faces que a gente faz aqui na costura, tá bom? Então, são duas faixas de 22 por 6 aqui no caso. Como eu falei, só é 22 por causa do tamanho da circunferência da cabeça, tá? E o meu forro, como é decorativo, eu uso o TNT mesmo. É só um... pra fantasia, então, eu uso um tecido mais simples. Quem quiser usar o próprio cetim, beleza. Só que aqui, o forro, a gente já vai cortar ele um pouco diferente. O forro, você vai aproximar aqui, ó. Vai colocar em cima do teu forro, assim. E daí, você vai fazer o recorte do forro, ok? Duas faces também. Aqui é um redondo. Esse redondo aqui, eu usei até essa... Essa minha fita de molde pra fazer o pompom. Ele deu 10 centímetros de diâmetro, tá? Deu pra entender? Então, você precisa aqui da circunferência da cabeça. Divide por dois pra dar as duas faces, já com margem de costura. E a parte onde vai encaixar na cabeça, é a parte dessa faixa aqui, né? Então, vamos pra máquina de costura. E o que a gente vai fazer primeiro é o seguinte. Vamos costurar assim. Frente com frente, a pelúcia aqui. O mesmo na outra face. Tá? Ó, frente com frente, na pelúcia. Aqui no forro, nós vamos costurar aqui. E vamos deixar uma parte aqui em aberto, pra depois desvirar. Vocês já vão entender, tá bom? Então, deixa uma parte do forro aqui em aberto. Mas o resto, você costura aqui. Bem, galerinha, ficou assim, então, ó. Costurei dessa forma. Tá? Ó. Você vai fazer pra tua família? Não tem máquina de costura? Pode colar? Pode, tá? Principalmente, se você for fazer pra você, você pode fazer assim, tá? Agora, quando você fazer pra cliente, tal, aí, você precisa aí de uma máquina de costura, né? Pra que ele fique melhor. Então, vamos lá. Colocar frente com frente agora. E a peça estando frente com frente, o estilo é o mesmo de costura. Nós vamos fechar ele todo aqui. Costurada a nossa touquinha, agora... Ó, ela fica assim. Nós vamos colocar o forro, pra finalizar. Esse forro meu tá do avesso, já com a minha abertura ali. Eu vou virar ele no frente com frente, pra ele ficar aqui. Vou jogar ele no frente com frente. Meus amores, lembrando que se você não se tornou membro do canal, dá uma conferidinha aqui em Seja Membro. Moldes aí que vocês vão pagar no meu site. Entre 15 e 50 reais, sai gratuito um molde por mês, pra quem é membro do canal. Então, vale a pena você conferir aqui embaixo em Seja Membro, ok? Dá uma conferida também no meu link aqui, onde eu falo a respeito dos benefícios da área de membros. Dá uma conferidinha. Dá uma conferida também na minha playlist de Natal. Ela tá bem legal. Tem bastante coisa legal. Já tem dos outros anos também, que eu fiz aqui. Tá? Se você não entendeu algum processo dessa touca, eu sugiro você que assista novamente o vídeo. Tá? Com calma. Assiste duas, três, quatro, cinco vezes até você entender. Tá bom? Qualquer coisinha que você não conseguiu compreender, é só assistir de novo. Perceberam que eu coloquei aqui, ó, costura com costura? Eu coloco a costura com costura aqui, pra ficar mais fácil. Aí, eu venho aqui costurando todinha essa parte aqui. Unindo o meu forro com a minha parte externa. Costurado aqui a nossa touquinha. Agora, nós vamos vir pelo forro. E vamos puxar toda ela pra fora. Já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Gente, faça isso pra vocês não perderem quando eu lançar vídeo novo. Ó, acabei de achar aqui um alfinete. Tomar cuidado pra tirar todos os alfinetes. Até porque também você não vai conseguir desvirar direito, se eu tiver com alfinete. Olha que graça essa touquinha, gente! Que coisa mais fofa! Agora, antes de eu ir pro pompom, eu já vou fechar aqui essa touquinha. Lembra que o forro dela tava aberto? Então, agora eu vou lá levar pra máquina, ó, jogar aqui pra dentro e passar uma costurinha. Aqui, pra fechar esse forro. Bem, galerinha, depois de costurada aqui a nossa peça, é só jogar pra dentro, né? Agora, eu venho com uma linha, uma agulha. Eu tô usando aquela linha de pipa, que é mais forte, pra gente fazer um fuchico aqui nesse meu pompom, tá? Lembrando que eu vou passar de novo o recadinho. Pra você que não se tornou membro do canal, dá uma conferida aí na nossa área de membros. Os moldes aí que vocês vão pagar entre 15 e 50 reais, sai gratuito. Pra quem é membro colaborador aqui do canal, por apenas 7,99, você já se torna membro. Todo mês tem esse benefício, tá? Vale a pena vocês conferirem entre itens infantis, roupinhas, sapatinho, outros acessórios, tá? Dá uma conferida aí se você gosta de trabalhar nessa área, tá bom? Vale super a pena. Ó, agora a gente vai fechando pra formar esse pompom. Eu vou pegar aqui qualquer enchimento, mas eu uso a fibra siliconada mesmo, que eu tenho aqui. Coloco com uma quantidade que dê pra fechar aqui, fica bom. O pompomzinho. Vou dar um nó. Agora, na verdade, vou dar um nó não. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Você pode usar cola quente, ou você pode empurrar essa pontinha aqui pra dentro. E com a mesma linha que tava aqui, você costurar ele dentro, ó, do pompom. Eu ia mostrar com a cola quente, pra quem fosse usar cola quente, mas dá pra você já aproveitar e costurar ele junto no pompom. Também, ó. Dessa forma. Eu vou dar um nózinho aqui já. Vou dar um nó bem na bordinha aqui. Você pode finalizar, pode dar uns pontinhos e finalizar também com a cola. Nada impede, né? Agora, por exemplo, vim com a cola aqui e dou aquela finalizadinha. Também posso. Pode só costurar também, se quiser. Ok? Ficou pronta, então, a nossa toquinha de Papai Noel. Olha que gracinha que ela fica. Olha que fofura. Se você quiser usar algum outro forro também mais molinho, usar o próprio setinho, como eu falei, de forro, também fica uma graça. Se quiser fazer mais comprido, gente, é só usar o método que eu falei lá pra vocês, tá? Que não tem erro, tá bom? Deixa eu até pegar um papel aqui. Eu já mostro pra vocês. Lembra que eu falei, ó, circunferência, por exemplo, 42. Divide por 2, tá bom? Aqui vai dar 21. Ok? Porém, eu vou jogar uma margem de costura, então, eu vou deixar com 22. Então, a base do meu triângulo, lembrando que essa aqui é a circunferência, tá? Cabeça. Ou você pode jogar uma margem de costura maior, tá? Vai ser a quantidade de margem de costura que você jogar. Tá? Se você achar que precisa de uma margem de costura maior, às vezes até mesmo um centímetro de cada lado, você aumenta. Porque aqui eu só aumentei um centímetro só de cada lado. Pode aumentar mais. Pode aumentar dois, né? Então, tá. Então, aqui vai ser 22 centímetros. Aqui, essa altura vai ser a que vocês escolherem. Aqui eu escolhi 22 centímetros. Lembrando que depois nós precisamos fazer o quê? A base dele. Né? E essa base vai ser esse tamanho. A largura daqui, eu uso 6 centímetros pra bebê. Mas, pra adulto, você pode aumentar esse tamanho também. Ok? Então, mostrei ele aqui, o desenho no papel, pra ficar melhor exemplificado. E depois, fazer o forro nesse tamanho, dessa medida direto. Ok, meus amores? Então, expliquei mais uma vez, pra ficar bem claro. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o meu like, se inscreve no canal e ativa o sininho nas notificações. Então, beijos. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.